E lá... Vai gravar? Não ainda? Vai gravar já? Vai sentar aí Alô amigos do YouTube De longe também se anava Quem tem seu amor Distante Que gosto Que pode ter Quanto mais O tempo passa Mas tem vontade De ver Eu moro Aqui na noite No jeito Meu bem A saudade Me maltrata A distância Vai sofrer Se eu pudesse Voar Ou Eu me ia pousar Nos braços do meu amor Com quem Eu vou me casar Depois Depois de nós Dois Cansados Ninguém Vai nos Preparar Nós Nós vamos Viver Felizes Até a morte Nos levar E quando chegar Há tardinha Que vejo A noite Eu me Acontecer Às vezes Choro Sozinho Recordando Recordando Que você A noite Boa Cabela Fazer A minha oração Pedir a Deus que me ouça Que passa Que passa A nossa vida